A Farsul, as entidades, as federações querem que o governo busque mecanismos e permita mecanismos que mais facilmente eles possam acessar as situações que digam respeito a uma avaliação da realidade do impacto que produz a carga tributária que tem, os tributos que são cobrados, da forma que são cobrados, enfim. E isso nós achamos absolutamente pertinente. E o mais fundamental é que nenhum deles veio exigir absolutamente nada do governo. Todos vierem emprestar solidariedade, dizendo que é importante as decisões do governo tenham o respaldo da sociedade e que podem contar com eles no sentido de que as decisões possam ser profícuas para nós, de um modo geral, criar um outro patamar de desenvolvimento, de investimento para o Estado, tomando medidas que sejam necessárias, que sejam muitas vezes corajosas, criativas e que provoquem e produzam bons resultados. A nossa pauta na colocação ao governo não foi no sentido de que vinhamos trazer desoneração e pedido de benefício a essas micro e pequenas empresas, embora isso seja um entrave e uma dificuldade para eles. Nós estávamos trazendo uma solução de uma política desenvolvimentista, de que o Estado, utilizando-se dela, poderia fazer a economia crescer e até extinguir essa situação que prejudica os pequenos empresários. E a gente conheceu melhor e foi parceiro na discussão de propostas e proposições. E ouvimos do governador e dos secretários os anseios de que nós, sociedade civil organizada, podemos ser parceiro na solução. E somos mesmo, somos aqui para isso.